Boa noite, Jonas. Primeiro, duas perguntas da Natália Andrade, do Onze Minas. Primeira, Jonas, com a vantagem construída, existe a possibilidade de entrar com o time misto no próximo jogo? Como foi no ano passado, quando atletas foram testadas na volta? Essa é uma possibilidade que existe sim, que vai ser discutida dentro da comissão técnica. Vamos considerar, ponderar todos os pontos de eventuais benefícios ou consequências da gente tomar uma decisão como essa. Mas o mais importante é que a gente sustente o desempenho. Essa vai ser a nossa prioridade e as escolhas serão feitas nesse sentido. Porque numa reta final de campeonato, a gente precisa sustentar o bom momento, precisa garantir a confiança do grupo como um todo. Então, todos esses elementos serão considerados para nós tomarmos a melhor decisão para o Cruzeiro. Segunda pergunta dela. Durante a partida, muitos comentários foram sobre a discrepância das equipes. Eu queria que você me falasse sobre a importância dos times menores, equipes sazonais, etc., para a manutenção e a renovação do futebol feminino. Eu empatizo muito com as equipes menores que estão em sua luta, em sua batalha. Faço questão antes das partidas, quando tenho oportunidade. Vou até os treinadores, os gestores, converso com eles, reforço a eles o quão importante é a dedicação desses profissionais para a nossa modalidade. E que muitas vezes o resultado não vem agora, ou se existe uma batalha, ou um obstáculo, que tento reforçar que o que fazem é haverá frutos, sabe? Que muitas vezes não são medidos a curto prazo, mas que, sem dúvida, são iniciativas, são ações, são trabalhos que podem mudar o futuro de algumas meninas que estão ali vivendo, daquele time, daquelas pessoas de circunstância. Mas, como a modalidade como um todo, é uma mensagem importante que nós temos que insistentemente seguir enviando. Então, faço sempre muita questão de ir até essas equipes ao final da partida, ou no início da partida, e dizer a eles o quanto eles são importantes para a nossa modalidade. Bom, eu tenho o privilégio de poder fazer parte do grupo, de experts de desenvolvimento do futebol feminino da FIFA. Estive lá recentemente, e a essas pessoas que ainda pensam dessa maneira, bom, vocês estão pensando contra a tendência da FIFA. É simplesmente assim. Você está nadando na contramão do que a FIFA está determinada a cumprir. Então, daqui a pouco tempo, pare e pense quem vai estar para trás. Se vai ser a tendência mundial do futebol, ou se vão ser as mentalidades dessas pessoas. Eu tive o privilégio de participar e presenciar uma Copa do Mundo feminina na Austrália e na Nova Zelândia, com estádios lotados na capacidade máxima, com o público do mundo inteiro visitando e ocupando o país. Presenciar jogos da Colômbia, por exemplo, na Copa do Mundo, e o estádio tomado por colombianos, isso do outro lado do planeta. Então, imagina aqui no nosso continente, na cultura do futebol, o potencial que temos para fazer a maior Copa do Mundo da história. Então, reforço. Quem não captar essa mensagem e remar na mesma ideia, em pouco tempo vai ser, provavelmente, vai perceber que você está obsoleto, que você parou no tempo. Agora, para a gente encerrar, hoje, uma pergunta dela. Hoje, as jogadoras do Cruzeiro dividiram os gols. Bianca é referência, mas você sente que o time está evoluindo quando vê outras atletas sendo decisivas no ataque? Sem dúvidas. Isso é muito importante em termos de análise do desempenho de um grupo, quando diferentes setores, quando diferentes fases do jogo são aproveitadas por elas e são convertidas em um grupo. Então, temos atletas que vão ganhando confiança cada vez que dá uma assistência, cada vez que dá um passe para a assistência ou cada vez que marca. E o Cruzeiro fica mais forte e mais preparado para os momentos decisivos que a gente tem pela frente. Tchau. Obrigado.